Presidente, o senhor falou de que essa, entrando nesse que ele está só um milton de propresa, basicamente, o senhor recebeu essa informação? Agora sim. Olha só, o que eu tenho a falar? O nosso governo, nós temos em cada ministério, sistemas de compasso. Então você, realmente, se for enganado por alguém e quiser fazer, você não vai conseguir. Tanto é, como que são zero o nosso governo. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estava de... Estaria, né, com uma conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, o agente dele, para negociar, para liberar recursos. Isso é tudo bem o que acontece. Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, é polícia federal. É senão que a polícia federal está agindo. Ele responda pelos atos. E peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF. Que isso aí vai, vai, vai replicar em mim, obviamente. É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena secretária. Mas de 20 mil cai a comissão. Se alguém faz algo errado, ou vai botar tudo em mim, 20 mil pessoas, logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação. Pode ter certeza que essa investigação, além da PF, não interfiro. Deve, deve ter, deve ter, contra a Diretora da União. Aí sim, o Ministério meu, certo? E ajudando na periguação de autávore. Uau!